Olá pessoas, o vídeo de hoje é uma dica rápida e barata para você que está precisando dar um up ou numa roupa ou numa bolsa, enfim, confiram. Bom gente, eu sempre gosto de mostrar o que eu faço e dá certo, mas às vezes também eu mostro o que não dá certo. Bom, enfim, eu tinha uma bolsa que eu gostava muito, muito dessa bolsa, eu gostava da cor dela, era prática e como eu ando de moto, eu gosto de bolsas que cabem bastante coisa, porque se eu compro alguma coisa, eu taco dentro da bolsa e tal. Então essa bolsa, eu usava ela praticamente todos os dias, em todos os lugares. Um dia uma pessoa olhou assim para a minha bolsa e falou assim, nossa, que cor bonita! Tá, aí eu fui lavar a minha bolsa porque ela estava sujinha e a bolsa ficou assim, completamente desbotada, horrível. Não vou dizer que a culpa é da pessoa que achou a bolsa bonita, ou é, não sei. Só sei que eu coloquei ela no sol. E ficou desse jeito. E essa bolsa, o tecido dela é sintético, tá? Deixando bem claro que não é algodão, nada disso. A questão é que eu vi que existiam alguns pigmentos, pigmento pode falar? É, que era específico para tecido sintético e disseram que não funcionaria se você usasse, tipo, o normal para tecido de algodão e tudo mais, para tecidos naturais. Mas eu sou uma pessoa muito teimosa e eu resolvi arriscar. Então confiram! Bom, então vamos lá. Eu vou usar o tinge cor Guarani, que é um corante utilizado para algodão, linho, rame, sisal, juta e viscose. A cor dele é o 61 vinho. Ele é indicado para 300 gramas de tecido seco. Ou seja, ele não é indicado para tecido sintético, mas eu vou tentar. Na instrução, fala que você tem que dissolver o conteúdo em um litro de água fervente, sendo então um frasquinho desse para um litro de água. Porém, eu coloquei 3 litros de água, tá? Então essa é a minha experiência. A indicação é um para um. Lembrando, o tecido, a bolsa, seja lá o que você for utilizar para renovar, precisa estar úmido e limpo. Então você lava antes o seu tecido, para dar certo e não manchar. Aí você vai cozinhar esse tecido em torno de 30 minutos, sempre mexendo. Lembrando de dissolver bem o pigmento, então mexa bastante antes de colocar a peça. O ideal é que esse tipo de procedimento seja feito em uma panela bem grande ou em um tacho. Porque dependendo do que você for tingir, precisa de espaço. Como vocês podem ver aqui, eu fiquei mexendo bastante a bolsa, para que pudesse pegar todos os lados o corante. E eu utilizei também a alça para me auxiliar na hora de mudar a bolsa de lugar, de mexer com ela bem, levantava, abaixava, para poder pegar todas as partes e não manchar. Que essa é a questão. O pigmento precisa pegar em todo o tecido. E sim, eu fiquei fazendo isso durante os 30 minutos. Porque não dava para largar lá, porque eu tinha medo também do tecido cozinhar demais, digamos assim. Por ser um tecido não natural, sintético, poderia haver algum probleminha, né? Então era melhor ficar de olho. Agora vamos fazer o fixador caseio, para fixar a cor. Você vai precisar de um copo cheio de vinagre, vinagre branco normal. O famoso copo americano. Uma colher de sopa de sal. Aqui nessa bacia eu tenho 3 litros de água. Bom, acabou a água da rua, então eu vou ter que enxaguar aqui na pia mesmo. Então vamos lá, você pega a peça, retirou da panelada e você vai enxaguar para retirar todo o excesso de pigmento. Aí depois disso você vai colocar no nosso fixador caseiro. Ó, dá para ver bem aqui que não está soltando mais tinta. Ele para de soltar tinta. Muito bom mesmo. Aí você pode deixar de molho em torno de 20 a 30 minutos. E depois colocar para secar a sombra, tá gente? Na sombra, pelo amor. Ó, aqui eu vou fazer um teste. Peguei duas fronhas que eu tenho, que estavam feinhas. Para ver se dá para utilizar o restinho de pigmento de tinta que tem. E vamos ver o que vai dar. Aqui no caso das fronhas, eu fiz uma coisa errada. Eu torci, espremi esse tecido, então ele ficou amassado. Mas não espremam, porque depois vocês vão ver como ele ficou, tá? Não é o ideal espremer nada disso. Mas era um teste, né? Enfim, aprendendo. Então, depois eu voltei com a panela no fogo. Mais 30 minutos, porém eu larguei lá, tá? Eu não fiquei mexendo não. Olha aqui, 30 minutos depois de molho, não está soltando tinta nenhuma. E eu já vou colocar para secar, eu não vou enxaguar, tá? Vou deixar o produto com o fixador caseiro, sem enxaguar. Numa roupa, eu já não sei se ficaria interessante, porque eu percebi que na fronha ficou um pouquinho do cheiro do vinagre. Mas assim, na bolsa não teria problema nenhum, então eu não vou enxaguar. Agora, é só aguardar secar a sombra. Lembrando, sempre a sombra! Bom, como vocês puderam ver, o tramite assim, de cozinhar a bolsa, ele é fácil, você só precisa ter alguns cuidados. Que é ficar mexendo direitinho, para que a cor pegue na roupa, no tecido, de maneira uniforme. Ideal, se você tiver uma panela grande, maior, aquela era a maior que eu tinha. Se tiver uma maior, para você poder mergulhar melhor e tal, melhor. Então, ó, ficou minha bolsa. Ela ficou mais uva, que realmente era mais escuro. O meu era um rosão, mas eu gostei muito da cor, ficou muito legal. Eu preciso mandar trocar isso daqui, mas pode ser na costureira, que tá feinho. Só essa parte, assim, como eu falei, eu batia muito ela. Batia, para quem não sabe, é usar. E agora eu vou voltar, porque ela cabe em muita coisa e ele é muito forte. Até dentro ficou bonito. Ela não ficou manchada, ela ficou muito show de bola, gente. Eu fiquei muito feliz, porque eu achei que não ia pegar, que não ia dar certo. Por ela ser um tecido sintético. Eu não sei se esse daqui é nylon, tecido de jaquetinha, tecido sintético. Ó, mas já as fronhas que eu resolvi testar, usar o restinho, elas não ficaram uniformes. Mas também eu não fiquei, confesso que eu não fiquei lá fazendo igual da bolsa. Eu fiquei mergulhando até uma hora que eu larguei lá. Outra coisa, o que eu fiz? Eu molhei, espremi e coloquei no negócio de tinta. O ideal, tipo, quando você molhar, você não amassar. Porque eu percebi isso daí também. Que esses amassados contribuem para não espalhar a tinta uniformemente. Lembrando, gente, eu não sou profissional da área. Eu fiz para a bolsa um trequinho daquele. Sendo que, no trequinho, falava assim, era um trequinho daquele, tipo, para um litro de água. Na verdade, eu coloquei três litros de água para aquele trequinho. Uma experimentação, digamos assim. E é o que eu faço. Dificilmente eu sigo muito assim a regrinha das coisas. Eu acabo fazendo pequenas alterações. Mas deu certo. Talvez se eu tivesse feito só para um litro, eu precisaria. Se ele foi três litros, ele teria três potinhos. Ficasse mais uva ainda, muito mais escuro. Mas eu achei, pela bolsa ser super levezinha, eu calculo e falei, um daquele lá vai ser o suficiente. Se é uma calça, tecidos mais pesados, é interessante você usar, tipo, um para um. Um litro para um potinho e tudo mais. Mas se você quiser experimentar, também experimenta, faz diferente. E põe aí nos comentários para dar dicas. Acho que é isso, né? Bom, gente, então é isso, né? É. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever nos meus canais. Dá um joinha, deixar seu like aí, mostrando que você curtiu o vídeo. Deixar comentário, compartilhar com a família. Expandir o número de views. Expandir o número de inscritos. Compartilhar com a amiga, com amigos, inimigos, com todo mundo, gente. Bom, é isso aí. E a gente se vê no próximo vídeo, que pode ser de qualquer coisa. Obrigada pela atenção e joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí